você vai ver que isso vai dar cerca de 1 milhão e meio de reais. Então, já estou ganhando dinheiro com o projeto, estou feliz da vida com a valorização da ZIG, e como eu falei para vocês, eu espero que esse token tenha muito mais valorização numa out-season, porque ele está performando assim com o mercado ruim, lateralizando, no caso do Bitcoin, e caindo para out-coins, não no caso da ZIG, mas o mercado em geral está fraco. Se tiver uma explosão de preço, e é a minha aposta até o ano que vem, isso aqui pode multiplicar, sei lá, se multiplicar 10 vezes, a gente está falando o quê? E para 15 milhões de reais? Vocês me pediram para abrir publicamente qual o projeto, qual a criptomoeda que apostei mais de 1 milhão de reais na semana passada. Meu Deus do céu, vocês não são mole, né? Enfim, foram tantos pedidos que vocês me convenceram, então, por favor, deixe o like aí pela coragem, porque isso pode me dar uma grande dor de cabeça pelos próximos meses, né? Vai que o token cai, que o não dá certo, enfim, vão encher o meu saco, a minha paciência, e é por isso que eu tenho que fazer uma grande introdução aqui de cuidado, de alerta para vocês. Deixou o like? Se inscreveu no canal? Então, bora lá. É importante deixar claro para vocês que eu não sou inconsequente. Eu sei exatamente o tamanho do risco de investir em out-coins. Esse é um projeto que a gente acompanha há mais de um ano, e que faz parte das moedas indicadas no meu curso Nação Altcoin, lançado em maio desse ano. Ao contrário da grande maioria das out-coins, que nesse período perderam muito valor, essa minha aposta não só manteve o valor, como no momento em que estou gravando esse vídeo aqui para vocês, ela está 20% acima do preço na data de lançamento do meu curso. É uma tese sólida que se provou no momento crítico de mercado e que, por isso, mereceu uma atenção maior. Por isso que eu aumentei o meu investimento nesse projeto. Por sinal, nesse curso, eu abro para vocês quais são as minhas 24 apostas de out-coins em oito setores diferentes do mercado cripto. Quem tiver interesse, o link está aqui na descrição e também nos comentários. Bom, vamos lá. Eu não queria divulgar essa moeda aqui no canal, porque ao contrário do bitcoin, que é a solução para os problemas de vocês, investir em out-coins, ou shitcoins, como eu chamo, é arriscado. E muitos de vocês podem perder dinheiro por seguir meus passos, para acompanhar o canal. Eu gosto do Guilherme, eu confio no Guilherme. E vai seguir sem fazer o básico, que é estudar o projeto, analisar o risco, porque sim, sempre vai ter muito risco em out-coins, e investir somente uma pequena fração, uma pequena quantia no projeto, sabendo o momento certo de sair fora, de vender suas moedas. É isso que a gente ensina lá no curso, que é um ambiente controlado, e não ensina aqui no canal. Então, aqui no canal, é uma loucura, é uma bagunça. O pessoal vai sair comprando sem saber fazer nada do que eu ensino no curso. Lá no curso, vocês têm suporte de diversos especialistas. Não é uma zona, como aqui num vídeo de YouTube, onde eu solto a informação e cada um faz o que der na cachola. Mas, como a grande maioria pediu para eu abrir qual foi a moeda, então, vou fazer isso com todo esse alerta. Muita atenção, muito cuidado. Combinado? Bota a letrinha aqui embaixo, pessoal. Não é recomendação de investimento. O Guilherme é louco, é maluco, não siga. Sei lá, qualquer coisa. Nesse vídeo aqui, além de apresentar o projeto para vocês, eu vou fazer staking para aumentar o meu retorno até a hora de vender essas moedas no ano que vem, que eu acho que vai ser o topo de mercado. Então, chega de suspense. A altcoin em questão é a ZIG. Para quem não sabe, para quem não acompanha o canal há muito tempo, esse token é ligado a um projeto que a minha própria empresa, minha própria gestora privada, Lastra, utiliza nas suas operações desde o ano passado. Esse produto, ele é um motor por baixo de todas as nossas operações com criptomoedas e resolveu de vez todos os problemas que tivemos trabalhando com aquela desgraça de bots para automatizar compras e vendas. Você deve conhecer várias empresas que tem robozinho, tem bots para fazer compra e venda, nunca funciona, trava, dá problema, enfim, era um caos completo que foi resolvido justamente com esse produto. Isso, por si só, prova que esse não somente é um projeto com produto que existe em funcionamento, mas um excelente produto com uso no mundo real e que resolve problemas, o que é raro entre as altcoins. Isso agora está aumentando em escala exponencial com o lançamento da ZIG Chain, a blockchain deles, após seis anos cumprindo o roadmap para entregar uma plataforma que integra gestores de ativos como eu com o protocolo DeFi, finanças descentralizadas. Por sinal, o projeto acaba de marcar presença no maior evento cripto do mundo, o Token 2049, lá em Singapura, onde eles anunciaram que a Testnet da ZIG Chain, da blockchain deles, está sendo desenvolvida pela Octalysis, que é uma empresa especializada em gamificação que já trabalhou com Tesla, Porsche, Ethereum Foundation, Lego e Procter & Gamble. Até aí, beleza, é um produto que está em funcionamento, é um projeto que está integrado nos maiores eventos com as maiores empresas, mas o diferencial para mim é que por utilizar o produto eu tenho contato direto com o time da ZIG. Então fica muito mais fácil de avaliar o projeto e entender o caminho que o projeto está seguindo. Isso me deu mais segurança na hora de aumentar o meu investimento nesse projeto. Isso sim é colocar a minha pele em risco. Para mim, comprar Bitcoin não tem risco nenhum. Risco é ficar em reais. Agora, altcoins, para mim, é extremamente arriscado. Então, quando eu faço isso aqui no canal, não é nada fácil, pessoal. Eu podia botar o dinheirinho no bolso, guardar o dinheirinho para a empresa lá, estava tudo tranquilo. Aqui, agora, é uma situação que eu nunca fiz. Eu nunca arrisquei capital da empresa. Então, a primeira vez que eu estou fazendo isso tem um risco grande, por isso que eu falo, atenção, porque a minha empresa gera caixa, ela ganha dinheiro recorrentemente. Você aí não vai pegar o dinheiro que você não tem para fazer uma loucura dessa. Eu tenho experiência para lidar com a volatilidade desse mercado. Eu conheço esse mercado há muito tempo. Eu tenho várias pessoas na empresa que também podem lidar com isso. Você aí, não. Então, cuidado, não coloque o dinheiro do leitinho das crianças. Bora, então, falar sobre valorização que provavelmente é o que vocês estão mais curiosos. Um evento que ajudou muito na valorização recente da ZIG foi a sua listagem na exchange Bybit, uma das grandes do mundo, após uma votação recorde. A Bybit abriu votação qual token deve ser listado e a ZIG ganhou de goleada. Falando nisso, a ZIG valorizou mais de 700% no último ano, como vocês podem ver aqui no CoinMarketCap. Olha aqui, 703% no período de um ano. É uma coisa totalmente surreal. Isso fez com que ela entrasse aqui, como vocês podem ver, no top 300 do mercado. No momento, ela está na posição 271. Então, se tornou um dos maiores tokens, uma das maiores criptomoedas do mercado que possui milhares e milhares de criptomoedas. Dá uma olhada no gráfico aqui anual da ZIG. Que coisa de maluco, né, pessoal? Como o projeto vem subindo de forma completamente fora de padrão. E isso tornou a ZIG uma das pouquíssimas altcoins a superarem o desempenho do Bitcoin no ano de 2024. Olha aqui a tabela completa, né? Vocês vão perceber que estão somente 42 altcoins, pouquíssimas, tá? Sendo a grande maioria meme coins. E fora das meme coins, vocês encontram justamente a ZIG aqui na posição 15ª criptomoeda de maior valorização do mundo. mas se você excluir meme coins que não são projetos sérios, que não tem nada por trás, a ZIG é a quinta de maior valorização, tá? Acima do Bitcoin, inclusive. Surreal o desempenho desse projeto. Isso, claro, é reflexo de tudo que eu expliquei sobre o projeto ao longo desse vídeo aqui. e se ela performou tão bem num mercado em queda, num mercado onde as outras altcoins desabaram, aumenta a minha expectativa, a minha esperança pra quando a gente entrar numa altseason, numa temporada de valorização das altcoins. Como vocês estão acostumados aqui no canal, eu não fico só falando, eu mostro tudo que eu faço, né? Minhas compras de Bitcoin, minhas compras de criptomoedas, e agora não vai ser diferente. Vou abrir aqui a minha carteira Metamask, integrada com a minha Ledger, no caso aqui é Ledger Flex, para aumentar a minha segurança. Podia usar somente a Metamask? Poderia, mas é uma carteira Hot Wallet, é uma carteira conectada à internet e vocês sabem que isso é riscado. Então, decidi fazer o quê? Conectar, deixar integrada junto com a minha Ledger, só vai sair da minha conta e entrar se eu aprovar aqui no meu dispositivo físico. Então, isso aumenta a minha segurança já que estamos falando de um valor muito alto, que era um milhão de reais e que com a valorização recente do projeto está bem acima disso, por isso que eu estou empolgado. Então, eu vou abrir aqui a Metamask integrada no meu Google Chrome, está aqui a raposinha da Metamask, vou abrir, vocês vão perceber aqui o seguinte, pô, não tem nada aqui, Guilherme, tem 0.09 Ethereum, sim, esse aqui é o que eu tenho de Ethereum. Aqui embaixo nós temos tokens, vocês vão perceber que eu coloquei o token da Zignalia aqui, você coloca lá o contrato do token e apareceu, e vocês vão perceber que eu joguei para a carteira justamente 2 milhões e 500 mil tokens ZIG, mais ou menos 2 milhões e 500 mil tokens ZIG. isso vale o equivalente a 285, 290 mil dólares. Fazendo aqui a conversão para o real, originalmente, pessoal, quando o token estava valendo um pouco menos, isso era um pouquinho acima de 1 milhão de reais, só que com a valorização recente, multiplica isso aqui, 290 mil dólares por 5,45, que é o dólar, hoje, conversando para o real, para o dólar, você vai ver que isso vai dar cerca de 1 milhão e meio de reais. Então, já estou ganhando dinheiro com o projeto, estou feliz da vida com a valorização da ZIG e como eu falei para vocês, eu espero que esse token tenha muito mais valorização numa alt-season, porque ele está performando assim com o mercado ruim, lateralizando, no caso do Bitcoin, e caindo para altcoins, não no caso da ZIG, mas o mercado em geral está fraco. Se tiver uma explosão de preço, e é a minha aposta até o ano que vem, isso aqui pode multiplicar, sei lá, se multiplicar 10 vezes, a gente está falando o quê? E para 15 milhões de reais. Então, quer dizer, é arriscado? É, mas o potencial também é muito grande. Bom, eu podia deixar esses tokens parados na carteira, essa era a minha ideia inicial, ia deixar lá e vamos ver no que vai dar. Só que a ZIG lançou, agora, acho que esse mês ou mês passado, o stake na plataforma deles, ou seja, você trava as moedas lá e quanto mais moedas e quanto mais tempo ficar travada na plataforma, mais dinheiro você recebe em contrapartida, assim funciona o staking, uma renda passiva com criptomoedas. Eu não sou de fazer staking, nem sou de altcoins, então, não costumo fazer staking, mas, como incentivo ao início do programa de staking da ZIG, eles estão pagando muito mais, estão dando muito mais de recompensa do que vai ser lá na frente. E eu falei, bom, se a oportunidade está na minha frente, se a bola está quicando na minha frente e eu confio no projeto, por que eu vou deixar os tokens parados? Eles já não vão ficar parados lá na minha carteira de qualquer forma? Então, eu vou fazer algum staking por algum tempo, numa janela aí, sei lá, seis meses, três meses, sei lá, vamos ver junto aqui que eu não conheço, vou travar eles ali e vou ganhar tokens nesse processo de staking. Então, nesse vídeo aqui, você aí que também gosta de renda passiva com cripto, nunca viu isso no canal do Criptomaníacos, eu vou fazer aqui, ao vivo com vocês, fazer um staking para a gente ver quanto está pagando, qual o período que tem que travar na plataforma e aí você avalia se vale a pena para você ou não. Combinado? Essa é a plataforma oficial do ZIG Staking, para fazer staking de ZIG. Então, o site está aqui em cima, staking.zigchain.com. Vou deixar aqui embaixo para não ter dúvida, para você não entrar num golpe aí. Esse é o site oficial para fazer staking. E, pelo que eu estou vendo, é o seguinte, você precisa conectar a sua carteira. No caso, eu vou ter que conectar a minha MetaMask nesse site para conseguir fazer o staking. Então, vamos lá, eu não fico nem um pouco confortável de conectar carteira, mas como no meu caso eu estou usando aqui uma carteira física, eu estou um pouco mais tranquilo. Mas você aí que for fazer isso, cria uma carteira separada. Para não conectar a sua carteira que tem sei lá quantas criptomoedas você tem diferentes, cria uma outra MetaMask, por exemplo, transfere somente o valor que você vai fazer staking para essa carteira e aí você conecta. Eu acho que deve ser mais seguro. Então, bora lá. Connect your wallet. Vou clicar aqui. Ele vai perguntar qual carteira que eu estou usando. Aqui tem várias opções. É, a minha está aqui. MetaMask instalada. Vou conectar. Já abriu minha MetaMask aqui do lado perguntando qual carteira que eu quero conectar. É justamente essa aqui que é da minha Ledger Flex. Seguinte, permissões, ver endereço, saldo da conta, atividades, iniciar transações. Confirmar. Conectando. Já apareceu aqui. Está vendo? Stake ZIG, a quantidade de 2,5 milhões de ZIG que eu tenho aqui. A PY, 92%. É isso aí? Então, você pode tirar todas as recompensas na ZIG Chain. A quantidade e o tempo do seu stake vai determinar qual percentual da pool ou percentual dos tokens totais você vai ter direito. As recompensas vão ser distribuídas igualmente pelo período de 180 dias. É, esse é o ponto que a gente tem que ver, né? Quanto tempo demora para você poder retirar? Quando isso vai funcionar? Porque no caso da Ethereum levaram meses para liberar o saque, né? Como eu estou fazendo com valor menor vamos seguir em frente aqui. Continua. E aqui embaixo no meu caso como eu tenho a Ledger está pedindo para conectar o meu dispositivo e selecionar o aplicativo Ethereum. Claro, porque se não aprovar aqui não sai da minha carteira. Essa é a segurança adicional. Então eu vou conectar aqui como vocês estão vendo a minha carteira Ledger na máquina no computador para fazer essa aprovação. Enviando sua transação vai ser completa em 40 segundos mais ou menos. transação está completa. Vou trazendo isso para vocês pouco a pouco aqui no canal conforme o token for crescendo ou caindo a gente fala no canal. Mas enfim achei bem simples de fazer staking não é uma coisa que eu costumo fazer mas foram 3 ou 4 cliques para conseguir fazer então para mim está ok. São absurda papel moeda derretendo seu poder de compra feito gelo e a sua liberdade indo para o espaço. Cenário caótico, né? É por isso que eu estou firme na minha tese eu vou acumular o máximo de bitcoins que consigo para manter a minha liberdade. Eu e mais 500 pessoas vamos juntos como nação construir um caminho que te proteja de tudo isso. As vagas são limitadas porque eu preciso dar muita atenção para você. Garanta agora o seu passaporte para a liberdade. Faça parte agora. para...